E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil e aquele abraço especial também para todos os novos inscritos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um fato que aconteceu em São Paulo e o pessoal mandou um print relatando sobre esse ocorrido. Mas antes disso, eu gostaria muito de falar com vocês para tomar um pouco mais de cuidado ao sair na rua com seus cães. Tem gente que às vezes pega um filhotinho, cria aquele filhotinho, inclusive gente que tem medo da raça. Quando começa a criar raça, se apaixona. Depois quando aquele filhotinho está grande, muitos, é difícil um que cria pitbull ou que cria cães que tem raça de pitbull que fica apenas com um. A maioria quer criar mais de um. Porque a raça, ela apaixona mesmo. É aquela raça que você quer um, dois, três, quatro e não é bem assim. Porque depois é complicado para ir criando vários cães, você tem que separar, tem que fazer um negócio bonitinho, de segurança. Então não é só assim não. Às vezes a pessoa está com um e adquire mais outro. Às vezes comete o erro de ter um macho e depois adquirir outro macho. Futuramente pode dar problema. Às vezes tem uma fêmea e adquire outra fêmea. Futuramente às vezes também dá problema. Então correto mesmo, já que é dois, adquira um casal. Adquira um casal, tranquilo, show de bola. Beleza? Mas também pode dar problema futuramente, dependendo pode. Dependendo da linha de sangue, dependendo da genética do animal, o temperamento. Futuramente pode dar um problema que um pode querer ser mais que o outro ali e pode brigar. Inclusive menos as brincadeiras ali, um pode ser bruto com o outro, acabar machucando e pode brigar. Sair de casa tem que separar os cachorros mesmo sendo dóceis ali um com o outro. Beleza? Isso aí é uma questão mesmo de segurança. Então, quando a pessoa tem uma bolinha dessa em casa, por exemplo, sai para a rua, passeia e tudo, brinca lá com a sua bolinha, tranquilo, está gastando a energia do animal. Essa bolinha que mandou para a gente foi o pessoal da Propet Brasil. Ela é muito boa, é uma bolinha que não tem ar aqui dentro, ela é toda de borracha. Quem quiser adquirir é só clicar na descrição desse vídeo e está adquirindo. Só que brincou com o cachorro, qualquer brinquedo, pega e guarda, não deixa com o animal, senão o animal vai destruir isso daqui. Isso aqui tem ar dentro? Não tem, isso aí é tudo de borracha. Mas mesmo assim, depois arrancar o pedaço, engolir e dá problema. Tanto faz isso aqui ou qualquer brinquedo, ok? Então a pessoa vai lá, brinca com o seu cachorro, gastou bastante energia, voltou para casa com o seu cachorro, feliz, maravilha, né? O bichão chega lá, toma água, esparracha na cerâmica, aquela esparrachada, vai dormir. Ou então coloca no canuzinho e ele vai lá dormir. Show, você fez a sua parte. Agora, as pessoas saem com dois cães na rua, dois cães. Às vezes saem sem a focinheira. A pessoa fala, mas o cachorro não é bravo, por que eu vou estar usando focinheira? Calma, relaxa. Você sai com o seu cachorro na rua, dois cães, um casal, por exemplo. Ou então dois machos, duas fêmeas, tanto faz. Você está com seus dois cães lá. Às vezes a pessoa deixa um pouco mais a guia, deixa mais espaço na guia. O cachorro fica mais soltão, andando e tal. Tranquilo. Passa na rua no lugar onde tem muitos cães soltos. Muitas vezes esses cães vêm para cima, latindo, caçando confusão. Alguns só latem e ficam lá. Outros não. Outros partem para cima mesmo. Outros até acoram, a gente cerca, vêm por trás, querem morder a perna do cachorro. Às vezes querem morder até a gente mesmo. Então, quando a gente está com dois cães na rua, o risco de briga é muito mais alto. Porque você não está controlando apenas um animal. Você está controlando dois animais. Se um dos seus animais morder um cão de rua, ou então um cão de pessoas que, na minha opinião, é irresponsável, que, em vez de criar o cachorro dentro de casa, está criando o cachorro na rua, o cachorro está correndo o risco de ser atropelado, está correndo o risco de causar um acidente, está correndo o risco também de comer um veneno, está sujeito a vários tipos de risco, inclusive mesmo pegar cria de outro cachorro que tem doença, levar doença para casa. Gente, não rola isso. O negócio do cachorro é criado indo de casa. Quer sair o cachorro, coloca na guia, passeia e traz de volta. Tranquilo? Beleza, então. Aí o cachorro está lá com você, seus dois cães, seu cachorro da direita ali, pá, pegou o cachorro. Da esquerda, da sua mão esquerda, eu falei, pegou o cachorro também. Seus dois cães mordendo um cão de rua. Qualquer um que passa, qual é a imagem que ele vai ficar na cabeça? Os seus cães atacaram o cão de rua. Sendo que na verdade não. Os cães que vieram para cima do seu. Só que, infelizmente, os seus, né, às vezes está com dois, acaba pegando o cachorro. Todo mundo que vê, acaba tirando foto, acaba filmando, mete nas redes sociais, falando que você colocou seus cães para atacar o outro. Ou, inclusive, coloca lá, briga de pitbull e tal, brigou com vira-lata, que isso, aquilo outro. Porque tem gente, né, que gosta de fazer mesmo o bafão mesmo. O negócio não é bem assim. Às vezes o cachorro estava apenas se defendendo. E acontece esse tipo de fatalidade. Agora, como que você vai separar dois cães? Até que dá para separar, né? O seu cão, você está só com um, e o outro cachorro ali e tal, você consegue, às vezes, separar. Mas qual o risco? Depois que você separar o seu, aquele cão que não tem dono, ou talvez mesmo tem dono, mas está na rua solto, ele pode querer te morder ou morder o outro cão. Então, risco que corre. Só que você tem que separar. Você não pode deixar ali até matar. Mas muitas vezes, quando você está com dois cães e acaba mordendo o outro, quando você tira um, o outro está lá abocanhando. Quando você tira aquele, o outro pega. Às vezes, quando você consegue soltar os dois, dificilmente você vai conseguir soltar os dois, se você tiver comando mesmo e tal, tiver o break stick mesmo para poder colocar, na boca de um ali, puxar, né, e pôr na boca do outro. Só que se você pôr na boca do outro, o outro pode morder de novo. Então, é complicado, gente. Por causa do quê? Porque ele não estava usando a focinheira. Ok? Porque se você estiver usando a focinheira nos seus cães, coloque ele juntinho do seu corpo, e o outro cachorro chegar, por exemplo, para morder, às vezes, se você olhar para o cachorro, o cachorro já entende que você está intimidando ele. Tirar a focinheira é só no último caso, quando os cães realmente ali estão vindo atacar mesmo o seu cachorro, e não tem jeito mais, é só no último caso mesmo para estar tirando a focinheira. E isso que eu estou falando aqui, sobre o risco dos seus dois cães, pegar outro cão, é porque aconteceu nessa madrugada. Mas não foi cachorro meu, não. Foi cachorro de um rapaz em São Paulo. Dois cães. Ele estava passeando com seus cães à noite, e infelizmente, alguns cães de rua juntaram os cães dele, e ia morder mesmo, pelo fato do jeito que ele relatou, ia morder mesmo, com certeza ia. Então ele começou a andar um pouco mais rápido ali, para poder tirar seus cães daquela situação. E acabou que um dos cães dele mordeu um cachorro. Quando mordeu, os outros afastaram, ficaram latindo de longe, e o outro cão que estava na outra mão foi e mordeu o cachorro também. E ele, sozinho, para separar os três cães, ele ficou naquela ansiedade, e não conseguiu soltar os cachorros a tempo. E acabou o cachorro de rua vindo a óbito, por causa que os cães morderam o cachorro. E seguraram mesmo ali, e não conseguiu ele sozinho tirar seus dois cães de cima daquele cachorro. Então, gente, isso é muito complicado. Se os cães dele estivessem usando a focinheira, inclusive mesmo, eu já saí com dois na rua sem focinheira, eu já errei. Mas eu, fazer o quê? A gente erra, gente. Eu sou humano. Você também, com certeza, já saiu com o seu cão na rua também sem focinheira. Se ele estivesse usando a focinheira, os outros cães não chegou a morder o cachorro dele, mas quase. Tirar a focinheira é só no último caso mesmo. Quando não tem jeito, quando o cachorro já vem e te mordem mesmo ali, e é um caso de vida ou morte. Ou então, ver um bandido querendo te assaltar, você vai fazer o quê? Você vai ficar com o braço cruzado, vendo o cara atirar no seu cachorro ou atirar em você? O cachorro é uma proteção, o cachorro é proteger você, é proteger a sua família. Então, tanto faz, se é um cachorro que vem te morder, ou uma pessoa que vem fazer algum mal para você ou sua família, seu cão deve estar preparado para te proteger, em qualquer situação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse cachorro mordeu o outro. Se tivesse com a focinheira, talvez um só tivesse mordido, alguma coisa do tipo, só um tivesse com a focinheira, o outro talvez não teria mordido o cachorro. Então, aconteceu que os dois morderam e ele não conseguiu tirar e acabou matando. Só que o problema vai além disso. Não é apenas esse risco que tem quando a gente sai com dois cães ou mais na rua. Acontece o risco também que quando um dos cães morde o outro cachorro, o outro que vai morder o outro cachorro, ele pode morder o seu próprio companheiro, ou sua companheira. Eles podem brigar entre si. Disputa de presa. Muitas vezes o cachorro, às vezes mesmo, entre um bandido na casa, por exemplo, às vezes os cachorros, ao invés de pegar o bandido, no caso do pitbull, eles podem brigar entre si. Então, gente, é um risco muito grande, muito complicado, que às vezes você está com seus dois cães, está de boa, mas na hora que morde o outro cachorro, pode acontecer do seu cachorro morder o seu próprio outro cachorro. Imagina? É complicado. Então, você mesmo vai ter que separar a briga dos seus próprios cães. Isso aí passa uma imagem muito ruim. Seu cachorro também vai ficar machucado. E aí, como é que vai fazer? É complicado. Então, gente, toma um pouco de cuidado, beleza? Sobre isso. Eu já errei saindo com cães na rua, dessa forma, dois. Para mim, tranquilo. Mas, muitas vezes, pode acontecer esse problema. A gente não ter controle para estar se separando. Porque a gente consegue controlar os nossos cães até na hora que não morder o outro. Ok? Mas, a hora que os outros cães vêm para te morder ou morder o seu animal aqui, morde. Ali o cachorro pode obedecer o comando de soltar, ou talvez não. Ele pode continuar ali segurando a presa pelo fato do outro cachorro também estar querendo pegar. Então, tem aquela disputa ali que um ou o outro quer pegar e fica ali grudando a presa. Ou pode acontecer também que ele se volta contra eles mesmos. E eles mesmos podem brigar entre si. E até mesmo te machucar na hora que você for separar. Beleza? Então, vamos procurar colocar a focinheira nos seus cães. Inclusive, mesmo, eu também vou procurar fazer isso. Mas, ou então, se você não tem focinheira, ah, então quer dizer que não tem focinheira e você vai sair na rua com o meu cachorro? Pode sair, ué. Sai com um só. Toma mais cuidado. Dá uma passeadinha e tal. Fica alerta. O negócio aqui que eu estou falando é dois cães ou mais. Sair com três cachorras na rua. Se acontecer o vacilo de um escapar, como que você vai correr atrás do cachorro para pegar? Sair com dois. Ou se você está com dois, um escapa da corrente, da coleira. Como é que você vai correr atrás para pegar? É complicado. Ou talvez ele escapa, briga com outro. Você já está com um na mão. Nem todo mundo que está passando a rua vai segurar para você a guia com o cachorro desconhecido para você ir lá separar o outro. Então, risco muito grande. Muitas vezes a gente passa por isso, só que a gente não enxerga. Não consegue enxergar isso antes de acontecer. mas depois que os fatos ocorrem com alguém, você passa a ter mais responsabilidade. Você passa a ver coisas que podem acontecer. Ou seja, você sempre vai estar um passo à frente. E isso é muito importante para a raça e também para a saúde dos cães e também para a segurança de todos. Porque um cachorro solto na rua ele está sujeito a vários riscos. E o seu cachorro também andando na rua ele também está sujeito a riscos. E agora quando você sai mais de um, os riscos são em dobro. E se acontecer uma fatalidade, infelizmente, dá um problema muito grave. Ok? Então, gente, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre isso, mostrar também a bolinha da Propet Brasil que mandou para a gente. Eu vou estar brincando com os cães. E aproveitar e falar com vocês aqui também a respeito disso aqui. O pessoal da Propet Brasil mandou para a gente mais Nendog para a gente estar colocando na ração dos cães. Esse aqui é um complemento alimentar muito bom para ter evitando pulga, carrapato, parasita, verbo. É muito legal, sempre eu estou usando. Uma coisa que eu reparei depois que eu comecei a usar o Nendog na ração foi que antes quando a Kira mesmo ela deitava na areia. Agora mesmo a galera que acompanha os vídeos está vendo. Está cheia de areia ali na frente. Mas quando ela deitava na areia ela empolava toda. Tipo alergia, ela ficava coçando, coçando e na lateral dela assim, na barriguinha dela e tal ela ficava cheia de carocinho. Aí dava o carocinho. Aí ela coçava, arrancava o pelo e ficava cantando de marquinha. Então ela estava empolando muito. Depois que ela começou a usar isso aqui ela parou. Pode ver nos vídeos aí que tem areia, ela brinca lá na areia e ela não está empolando mais não. Ou seja, isso aqui ajuda muito. E tem também aqui uma novidade que chegou para a gente. A galera que vinha acompanhando viu aí. logo quando a gente estava mexendo com o caninhozinho lá na frente, eu falei sobre isso aqui. Espirulina. Espirulina dog. Que também é para gato. Gente, espirulina ele é um composto derivado de algas marinhas. A espirulina ela é usada até mesmo na alimentação dos astronautas. Ok? Ele é um complemento muito rico mesmo de vitamina. É muito bom. O uso disso daqui é 0,5 grama a cada 5 quilos de peso corporal do animal. a gente coloca na ração. Igual a gente coloca no endoga a gente coloca a espirulina também. A espirulina ela pode ser usada também em cachorros que estão gestantes. Pode ser usada também em filhote. Beleza? Pode estar usando também em cachorros que estão amamentando. Não tem problema nenhum. Só que para filhote tem que saber usar. Por causa que isso é muito forte. É muita vitamina que tem aqui. Então para poder dar para filhote tem que ter nossa é muito pouquinho mesmo. É pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então tem que separar. Separa as vasilhinhas coloca certinho e coloca para o cachorro comer. Senão um comar que o outro e pode dar o que? Diarreia. Pode dar dor de barriga. Porque é muito forte. Outra coisa muito importante também é o óleo. Esse óleo que a galera já viu em outros vídeos também é da Nendog. Também chegou aqui para a gente. Esse óleo que a gente usa ele para estar batendo o canil para estar evitando pulgas e carrapatos. E outra coisa também isso aqui pode ser usado também em planta. Porque as plantas ficam dando fungo ficam dando questrem. Então isso aqui pode estar usando. Para estar usando isso aqui não é só pegar esse óleo e bater diretamente na planta não. Ok? Ou então no canil e tal. Isso aqui isso que rende para caramba. É 10 ml disso aqui desse óleo em 1 litro de água. Então você coloca 10 ml sacode bastante coloca o burrifadorzinho ali e burrifa em tudo. Beleza? Isso aqui ajuda bastante evitar pulgas e carrapatos parasitas em planta e muito mais. E chegou para a gente aqui também olha só que bacana está fechadinho ainda o pessoal da Nendog mandou para a gente da Propet Brasil vou estar abrindo aqui. Muito obrigado gente muito obrigado por estar mandando as coisas aqui para a gente isso aqui ajuda muito mesmo no canal. Chegou para a gente aqui um peitoral eu vou estar usando nos cães isso aqui ajuda bastante de vez em quando chega aqui algumas coisas para a gente e esse aqui isso aqui vai ser inovador gente isso aqui vai ser muito bom eu vou estar usando nos cachorros inclusive mesmo na Angel tem que falar Angel eu falei Angel e tem algum que vem me xingando ah falou Angel não sei o que tem então tá bom é Angel tá bom agora? ficou satisfeito? vai dormir de noite? então tá bom agora não vai entrar mais em depressão porque eu falei Angel eu falei Angel agora eu vou falar Angel beleza? então eu vou estar usando bastante nela aí também e outra coisa o bom também da espirulina é uma coisa mais importante as vezes quando a cachorra por exemplo pare que perde peso só fica o osso isso aqui ajuda a revitalizar beleza? ajuda na recuperação dela tá duvidando? pesquisa peraí que eu tô rindo pesquisa na internet sobre espirulina que vocês vão ver o que é isso aqui os benefícios que isso aqui vai trazer para a saúde do seu animal beleza? tô trazendo aqui pra vocês isso daqui porque isso aqui é 100% natural isso aqui não tem outras coisas não isso aqui é 100% natural e é muito importante usar coisas naturais nos nossos animais ok? o peitoral tá aqui um peitoral muito top muito obrigado Rodolfo né? da Nendog mandou aqui pra gente eu vou estar usando vocês acham que isso aqui vai dar certo em quem? na miúcha? eu acho que vai caber miúcha aqui que a Angel ela não é desse tamãizão ela não tem isso ainda a bitola dela o troco dela ela nem estuda ainda não mas eu acho que na miúcha vai ficar de boa só que mesmo assim eu vou estar testando nela pra ver em qual cachorro aqui vai dar mais certo ok? muito obrigado mesmo e em breve gente vai estar chegando pra gente aqui um treinó né? pra estar arrastando peso colocar os cachorros pra arrastar peso um abraço aí para o Júnior que disponibilizou pra gente vai estar chegando em breve e vai ser muito bacana isso e é muito importante gente lembrar que quando você coloca seu cão pra poder praticar alguma atividade física é sempre bom usar aí alguma vitamina usar proteína usar algum suplemento moderado nesse negócio que é enfiando suplemento de todo jeito em cachorro não porque eu tô vendo que tem cachorro que nem precisa de suplemento e o pessoal tá querendo colocar peso em cachorro gente não vai nessa não gordura não é saúde toma cuidado com isso às vezes o cachorro tá no peso ideal tá lá tranquilão tá bonitão tá fazendo atividade física que o cara vê que o cachorro tá perdendo peso tá começando a definir o cara já acha que o cachorro tá ficando magro pô meu cachorro tá ficando magro eu tenho que comprar um suplemento mete suplemento no cachorro vai diminuir o que? vai diminuir o desempenho e o cachorro vai ganhar mais peso o que você quer? você quer peso ou desempenho? então pode usar o suplemento coloca o suplemento mas tem que ser moderado moderado tem que saber usar pra não engordar o animal beleza? e a espirulina dog ela é muito boa pra quando o cachorro tá fazendo atividade física quebra bastante fibra o cachorro se desgasta muito isso aqui ajuda muito na recuperação dele a cachorra mesmo quando ela para ela tá muito debilitada a espirulina também ajuda aí na recuperação da cachorra e os filhotes também vão ficar mais saudáveis tem cachorra mesmo que é pare a bichinha pare e depois pra voltar ao normal oxi ó demora bastante tem umas que nem voltam ao normal ela fica magrinha pro resto da vida entendeu? que as vezes a cachorra foi no primeiro cio não tava preparada e acabou gerando esses filhotinhos então gente não coloca a cachorra pra cruzar no primeiro cio não ok? estuda primeiro se realmente vale a pena colocar sua cachorra pra cruzar as vezes mesmo a pessoa fala ah não mas eu quero um filhote da minha cachorra né? então cruza uma vez só por ano né? tá bom uma vez só por ano tá bom então vou tá usando o peitoral novo aqui que chegou pra gente muito obrigado a galera aí da Propet Brasil ter mandado muito obrigado mesmo também pela bolinha gostei bastante é um negócio desse que não pode vacilar nem a pau você vacilar o cachorro compra cheira chiclete pra caramba cheira babalu né? e a galera quiser adquirir os produtos da Nendog eu tô falando aqui por causa que eu gosto de usar ok? tá aqui do ladinho aqui ó o óleo que você pode estar usando em seu canil também usando em plantas tem aqui também a espirulina que é muito top também pra tá aí né? mantendo a saúde do seu animal e também tem aqui o Nendog aqui embaixo que você pode estar usando todos os dias na ração ah! outra coisa a espirulina dog não é como o Nendog que você tem que ficar usando direto não e outra coisa o Nendog quando o cachorro tá com pulga carrapato verme esse tipo de coisa não vai matar da noite pro dia não gente isso que é o tratamento então todo dia tem que ficar pronto é natural então demora um pouquinho não é igual essas outras coisas que a gente compra que tem química que você põe no cachorro o carrapato já cai duro lá barriga pra cima pulga também já dá um pulo o cachorro pula pra fora já cai troncho lá morto não é assim não beleza? isso aqui é natural isso aqui demora um pouquinho mas faz um efeito bacana e eu tô usando nos meus cães e a espirulina ela não precisa ficar usando direto, direto não basta ó, o cachorro tá latindo basta usar apenas uma vez pra você fazer o teste beleza? não é como isso aqui não esse aqui por exemplo você tá com o cachorro tá precisando recuperar ela você vai comprar apenas um desse compra apenas um desse usa aí juntamente a ração agora você tem seus resultados já viu lá com sua cachorra já recuperou já tá top não precisa ficar usando mais não mas depois se quiser comprar outro pode ir usando já o nem dog não o nem dog é bom sempre tá colocando na ração pra tá mantendo aí uma boa saúde do seu animal então galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aproveitando e mandando um abraço aqui né para a Kelly forte abraço para a Kelly Damasceno né amigo eu queria saber como faço meu cachorro trazer o brinquedo pra mim me responde por favor eu quero que ele traga pra mim abraço no caso aí eu vou tá usando essa bolinha né é uma coisa muito importante que é quando você for brincar com o seu animal essa bolinha ela cheira chiclete né você joga lá às vezes o cachorro pega e não vai querer te devolver porque o negócio tem um cheiro muito bom então ele vai correr pra lá correr pra cá ele vai trazer pra você uma dica legal né pra tá trazendo assim no modo automático é simplesmente você tem pé jogou o cachorro pegou você abaixa você abaixa né e chama e ele vai vir até você não é que ele tá levando bolinha pra você não ele tá indo até você quando ele tá indo até você você aí sim pega a bolinha e joga de novo aí ele começa a entender pô toda vez quando a pessoa abaixa que eu vou lá ela brinca comigo ela joga a bolinha ok se você ficar em pé jogou e tá chamando o cachorro em pé vem 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 muitas vezes não vai não então aos poucos você abaixa depois vai levantando aos poucos jogando levantando até você fica em pé e o cachorro vai trazer pra você em pé mas comece primeiro brincar abaixado joga em pé abaixa e deixa o cachorro vindo chama aí beleza você dá carinho brinca com ele ali faz festa que eu vou entender que isso aí é o correto isso aí é uma coisa bacana e sempre quando você for pegar a bolinha já vai pirar o cabeção pra ir tá brincando com você isso aí é muito importante só que tem outras dicas bacanas que eu conversei mesmo até mesmo com o Elielto de Montes Claros forte abraço pessoal pra todos vocês de Montes Claros e ele vai estar gravando um vídeo lá que ele é adestrador ele já é profissional no ramo e ele vai estar gravando um vídeo lá exclusivo sobre isso trazer o brinquedo o objeto aí até o seu proprietário ok? então em breve eu vou estar trazendo aqui esse vídeo pra vocês galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri